Fala, baixista! Tudo bem? Você quer saber quais ferramentas você deve dominar para você improvisar no contrabaixo? Nessa aula, nesse vídeo, eu vou apresentar para você 13 questões para você se debruçar, para que você consiga solar no baixo, para que você consiga improvisar no contrabaixo. É uma aula bem didática, um passo a passo para você elencar os assuntos e, é claro, entrar de cabeça para você poder improvisar cada dia mais. Legal? Eu vou compartilhar a minha tela aqui, vou usar o curso completo porque está mais organizado e eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu entrar aqui dentro do curso. Aí eu vou mostrando cada assunto e comentando sobre eles. Vamos lá. Bom, a primeira questão, o primeiro tópico, parece que é redundante, porém é algo crucial para que faça sentido tudo o que eu vou falar depois. Então, o número 1, o item principal, é você conhecer o braço do instrumento. Tudo que você for estudar na música, no contrabaixo, é importante que você tenha consciência do que está rolando. Ou seja, não agita nada você, de repente, pegar uma tabulatura, seguir os números ali e não sacar quais são as notas, qual o sentido daquelas notas, qual a relação dessas notas. Então, mapeamento de braço, onde estão as notas do braço, do contrabaixo, é algo para a vida toda, não só para improvisar, como para fazer grooves, arranjos, tocar com sua banda, enfim. Então, é o primeiro assunto que eu considero um dos mais importantes. É o alicerce ali. O segundo assunto, para você improvisar no contrabaixo, que você precisa colocar aí no seu checklist, para você começar a improvisar, são as escalas maiores. É importantíssimo você entender as escalas e entender também que, a partir das escalas, várias coisas acontecem. Ou seja, quando você vê um acorde no violão, na guitarra, no teclado, aquele acorde foi extraído de uma escala. E quase todas as músicas utilizam acordes que vieram da escala maior. Isso mesmo. Na música popular, na maioria das músicas que você for tocar, você vai encontrar esses acordes que saíram da escala maior. Por isso, aprenda a escala maior a fundo. Saiba quais são as sete notinhas da escala, como é que você toca essa escala no braço do instrumento, nos doze tons. Ou seja, só esse assunto escala já dá pano para a manga. Legal? O próximo tópico são os modos gregos, que, na verdade, os modos gregos são o desdobramento da escala. Uma vez que você aprendeu a escala maior, você entra no assunto modos gregos, para você entender sobre sonoridades, sobre tonalidades. Tudo isso tem a ver com modos gregos. sobre como conseguir tocar um tom qualquer no braço todo do instrumento, porque os modos gregos são sete desdobramentos da mesma escala. Ou seja, é um assunto importante. Você deve realmente entender sobre isso. Aqui no C3, eu trabalho os modos gregos, aula por aula. Em cada aula, eu trabalho o modo grego, explico como é que funciona, como é que estuda isso no contrabaixo. Então, modos gregos realmente é um assunto crucial para você que quer improvisar no contrabaixo. Outro assunto, intervalos. Intervalos é muito importante. Afinal de contas, você precisa entender a relação das notas. E, acima de tudo, você precisa entender a sonoridade. Quando você toca, de repente, uma tônica e uma cesta, você consegue ouvir essa cesta? Então, é importantíssimo você estudar intervalos no sentido musical. As relações das notas e qual a sensação que elas causam quando você toca no seu contrabaixo. Legal? Bom, outro assunto também muito importante. Tríades. Muitos improvisos, muitas frases são compostas através das tríades. Então, tríades também é um assunto que parece que é simples, que qualquer um sabe, mas tocar tríades para valer dá trabalho. Então, você precisa realmente separar um bom tempo para você se aprofundar nas tríades, conseguir tocar as inversões. Você sabe qual que são as inversões das tríades? Isso é importantíssimo para você criar novas sonoridades. Primeira inversão, segunda inversão, quando você começa da terça, começa da quinta. E, é claro, eu estou só falando, mas é importante você conseguir tocar tudo isso no instrumento. Legal? Bom, outro assunto importante. Vou pegar aqui. Cromáticos. Cromático é uma ferramenta muito bacana para você deixar o som mais interessante, mais musical, aquele movimento de meio e meio tom. Então, quando você segue essa sequência que eu estou propondo aqui, você vai deixando o seu improviso mais rebuscado, ou seja, mais interessante, mais musical, mais agradável. Então, é importante você seguir o passo a passo para você realmente não pular etapas e chegar sólido, consistente a cada novo desafio, a cada novo fundamento. Bom, outra coisa importante. Escalas menor harmônica e melódica também é uma escala que vai abrir novas possibilidades de acordes, de harmonia. Afinal de contas, essas escalas geram novos campos harmônicos que, por sua vez, geram novos acordes, acordes mais exóticos que aparecem no jazz, na bossa nova. Então, entender esses dois assuntos também vai te ajudar a abrir o leque de possibilidades a improvisar com outros sons, com outros caminhos. Escalas exóticas também é outro tópico, escala tons inteiros, Don Jim também vai deixar o seu improviso mais interessante. Novas possibilidades sonoras, melódicas. Notas, outro assunto, notas inside e outside. Sabe o que é isso? Inside é aquela nota dentro da escala, do tom, do acorde. Outside, como o próprio nome diz, fora, né? É uma nota fora que você pode usar para dar um colorido especial no seu improviso. Também é um tema importante para você improvisar no contrabaixo. Vou descer mais aqui. Campo harmônico. Fundamental você entender os campos harmônicos, quais são os acordes que fazem parte do campo harmônico, como é que você forma esse acorde no papel e no contrabaixo, como é que você usa o campo harmônico para identificar tonalidades de músicas, para você escolher uma escala respectiva. Você pode também linkar os campos harmônicos, os acordes do campo, aos modos gregos. Percebe que se você segue o passo a passo, você vai conectando os pontos e você vai ganhando consciência de tudo. E automaticamente, se você malhar tudo isso no contrabaixo, o seu modo de improvisar vai melhorar e muito. Outro assunto, blue load é uma ferramenta. Da mesma forma que o cromático dá um colorido diferente, o blue note também dá aquele colorido blues, jazz. É também um fundamento importante para você que quer improvisar no baixo. Pentatônica. Não tem como deixar as pentatônicas de fora. Pentatônicas são maravilhosas. Aquelas escalinhas de cinco notas, com cinco notas boas, que dá para você tirar uma onda na hora de improvisar. É muito bacana. E por último, você precisa entender ritmos. Quanto mais ritmos você domina, mais o seu vocabulário vai ficar interessante, vai ficar agradável. Então, vocabulário rítmico é muito importante para você improvisar bem. Porque é uma união, né? Você vai unir na hora de improvisar notas, ritmos, dinâmicas, motivos, enfim. Todo esse conjunto de fundamentos aliado ao seu sentimento, ao seu modo de expressar, vai te ajudar a improvisar. Então, eu elenquei aqui usando o curso completo para mostrar como é que você pode organizar. Se você segue essa sequência, você vai conseguir improvisar muito melhor no seu contrabaixo. Legal? Então, bora malhar, bora improvisar no contrabaixo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações, dê o like, comenta. E se quiser ser meu aluno VIP e estudar com o curso completo, eu mostrei aqui um pedacinho do curso, algumas aulas focadas no improviso, mas também tem outros assuntos aqui sobre grooves e coisas importantes para o baixista. Vem estudar comigo no curso completo de contrabaixo. Vai ser um prazer te ajudar. Tamo junto, bons improvisos. Até mais.